Senhoras e senhores, vamos ao nosso maravilhoso evangelho de hoje. Bom, tá tudo certo, tá tudo bem, peguem um copo de água. Nós vamos começar o evangelho em três minutos, vocês têm três minutos pra pegar o copo de água. Deixa eu ver se a galera tá ouvindo aqui, que não tá ouvindo direito. Rapidinho, né? A gente, rapidinho. Quando a gente marca o horário, não muda nada na verdade, mas tudo bem. Lembra, pessoal, lembra de ativar o sininho, o sininho, sei lá. Pra ter a notificação, tá bom? Lembrem disso, lembrem disso, senhoras e senhores. Vamos lá no nosso evangelho de hoje. Só que é o seguinte, mano, eu tô na dúvida, se eu repito... Deixa eu ver o que o meu mentor manda. Repete o mesmo tema. Repete o mesmo tema. Ó, a Violeta tá aí, olá, Violeta, tudo bem? Pessoal, o som tá ruim? Ih, já sei o que eu vou fazer. Acho que o ar-condicionado tá indo na cara. Sem som no celular. Ih, meu Deus do céu. Não, pegou fogo no celular, tô brincando, mas esquentou demais. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao nosso... Tá bom? Tá tudo certo? Já pegaram a aguinha? Todo mundo pega a aguinha. Todo mundo pega a aguinha. Ó, a Violeta aí. Vocês já estão seguindo a Violeta? A Violeta é a nova pupila. Mas legal que a pupila, já que a pupila não tá aí, vamos falar dela. A Violeta é muito mais legal que a pupila. Nossa, nem se compara. É a pupila 2. Muito mais legal. Vamos ver aqui se ela tá assistindo. Acho que não, né? Aqui tá normal o som. Fica deixando o celular no sol, dá ruim. Isso, dá ruim mesmo, verdade. Galera, vamos lá então. Todo mundo pronto? Aproveitar que a pupila não veio, aquela mala do caramba. Vamos lá, então. Pegaram a aguinha? Pegou a aguinha? Se mais de 30 falar que pegou a aguinha, vai. Vou falar pra pupila. Vou falar pra pupila. Pupila Violeta entrou aqui no Evangelho e estão falando que você não vem porque você tem medo, velho. É o que estão dizendo aí, que você não entra no chat porque você tá com medo. Vamos fazer uma comparação aqui entre as pupilas. Vamos ver. Vamos ver. Galerinha, todo mundo pegou água? Então vamos iniciar logo esse nosso Evangelho? Beleza. Beleza. Então vamos que vamos. Aí ela tá ouvindo. Olha lá, olha lá. Ela tá ouvindo. Deixa eu ver. Não sei. Olha lá, ela tá ouvindo, ó. Ouviu, ouviu o segundo áudio. Vamos ver o que ela fala. Vamos ver o que ela fala. Ela já vai entrar falando besteira, quer ver? Eduardo põe lendo. Bom, vamos começar então, pessoal. Eu medo nada. Tô indo. Vai lá, olha o cabeçom. Aí, ó. Ela chegou aí, a pupila. A pupila chegou. Quem tava falando que ela tava com medo? Agora fala. Agora fala. Galera, vamos lá. Então todo mundo pegou água? Iniciando, tá? Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso maravilhoso canal Espiritismo Raiz. O maior canal do mundo de Espiritismo. O maior canal do mundo. Por isso mesmo, você deve sempre estar inscrito. Quer dizer, uma vez só já é o suficiente. Deixar o seu like aí embaixo. E se você é um Espírita Raiz, deixa um oi aí pra eu saber que você está aqui ativamente, participando das nossas lives e tudo mais. Se você ainda não me segue no Instagram, você é um bobão. Vai lá. Essa bag, essa live está ocorrendo ao vivo no meu Instagram. Se você ainda não me segue no YouTube, você é um bobobão. Então vai lá, Espiritismo Raiz. Segue. E sempre comenta todo o nosso trabalho. Pessoal, lembro a vocês que a loja Chama Violeta, que tem cristais, ametistas, um monte de artigos maravilhosos. Está em intensa promoção com o nosso cupom Espiritismo Raiz. É a nossa loja da caridade. A gente ajuda um monte de gente. E é isso aí. Você coloca um item bom na tua casa. Tem caneca do Eduardo Sabaghi. Tem camiseta com frases de Chico Xavier. É super show, super show. Então vamos que vamos, tá? Tudo pronto? Vamos começar o Evangelho? Estou com um pouco de gastrite aí. Também tem expiações. Pensam que só porque eu converso com espíritos que eu não tenho, né? Então vamos lá, tá? Se você está assistindo e não está ao vivo, você pausa o vídeo, pega seu copinho de água e vão participar com a gente. Iniciamos agora o nosso Evangelho. Que o Mestre Jesus possa abençoar a todos nós e todos os amigos do mundo espiritual que vieram nos visitar nesse momento tão belo que assim seja. Pessoal, hoje a gente vai falar da autoestima. Autoestima é o que pode te levar lá pra baixo e acabar com a sua vida. Por quê? Sem uma autoestima equilibrada, você fica uma pessoa insegura, você fica uma pessoa que não tem coragem pra fazer as coisas, você fica uma pessoa que faz uma avaliação errada das situações, você fica uma pessoa tímida. Então, obviamente, que você não pode permitir que a autoestima tire esse direito de vida, na realidade. A pessoa que abaixa a autoestima, na verdade seria baixa a autoestima, né? Te domina e acaba vivendo uma vida não muito legal. Então a gente vai discutir isso hoje. Primeiro eu gostaria de falar pra vocês, todo mundo aqui me conhece, sabe que eu era mogalinhão, que eu ficava a vida inteira pegando mulher, que é isso que eu gostava de fazer. Então eu conheci muitas mulheres ao longo do tempo, né? Claro, muitas mesmo. E aí o que eu concluí? Várias mulheres muito bonitas tinham baixa autoestima, muito bonitas. Então isso quer dizer o quê? Distorção de realidade. Quer dizer que elas, mesmo sendo muito bonitas, na verdade as mais bonitas sempre tem baixa autoestima, por não que me pareça. Elas distorcem tanto a realidade que elas não conseguem enxergar que aquilo tá errado. Então vocês estão parando pra pensar nisso? Olha que lógico. Tudo bem, tem gente que tem algum probleminha, tal, que considera que a autoestima fica prejudicada. Eu acho ruim isso, eu acho que não deveria. Mas tem gente que tem, né? Tem gente, por exemplo, pessoa que tem vitíligo, ela fica se sentindo mal por isso. Eu acho besteira também. Mas tem gente que liga. Mas agora, vários casos que eu acompanhei de mulheres muito bonitas que tem isso. De pessoas muito inteligentes que também tem isso. De pessoas que se acham, acham que não são capazes. Isso é péssimo. Então a pessoa acaba se auto-minando, né? É o inimigo dela, é ela mesma. Ela acaba se auto-prejudicando com o intuito de... Assim, com o intuito de nada na realidade, né? Isso acontece com ela porque ela não consegue controlar os pensamentos dela e acaba caindo nessas histórias. Então eu acho assim, eu, por exemplo, tenho problema com autoestima. Tenho porque a minha autoestima é alta demais. Graças a Deus, porque eu acabo não me abalando com coisas bestas, né? Eu também não ligo também pra nada. Então eu não tô nem aí. Por exemplo, eu tava até falando, né? Outro dia eu tive um problema com a minha ex, né? Porque ela ficava muito insegura, achando que eu achava as outras mulheres mais bonitas. Aí ela falava assim, nossa, aquela mulher acha que é mais bonita, não sei o quê, não sei o quê. Era uma chatice do caramba. Não tinha nada a ver. Às vezes a mulher, na maioria das vezes, nem era mais bonita, né? Mas eu penso assim, que se dane. O que muda isso? O que muda isso? Tudo que eu falei pra ela, eu falei assim, se você achar um cara mais bonito que eu, o azar é seu, você que vai me perder. Eu não tô nem aí pra isso. Não muda nada pra mim. Então assim, também achar bonito não quer dizer nada, né? A insegurança, que também está aliado ao autoestima, é péssimo. Isso acaba atrapalhando demais a vida das pessoas. Então você tem que se conscientizar de que a autoestima, ela é uma, pode se tornar uma cilada pra você e pode atrapalhar muito na sua vida evolutiva. Porque assim, nós recebemos o nosso corpo físico para trabalhar o nosso espírito. Quer dizer o quê? Que embora ele não seja nada tecnicamente, ele deve ser conservado da melhor forma, pra que a gente possa traçar e caminhar bem a nossa caminhada evolutiva. Então a gente não pode simplesmente desperdiçar e acabou e tratar de qualquer jeito. Então é claro que é importante a pessoa cuidar do seu corpo biológico, a pessoa ter preocupações com ele. Para as pessoas que a cirurgia plástica ajuda, é muito importante nos casos. Pô, outro dia meu, um seguidor, né, na verdade, que a cirurgia é um plástico, no Paraná estava falando pra mim assim, ele falou, cara, eu opero as pessoas, tem gente que, por exemplo, não vai na praia porque tem vergonha do tamanho do peito, ser muito grande, alguma coisa assim, né. Eu acho isso uma grande besteira, não tô nem aí pra isso, né, mas cada um é cada um. E isso tá relacionado diretamente à autoestima. Então o que eu ia dizer pra vocês? Como eu tava falando, eu conheço gente inteligente que acha que não é tão inteligente. Conheço mulher muito bonita que acha que não é bonita. Então sei lá de onde a pessoa tira isso da cabeça dela. Então isso serve de alerta, porque as pessoas distorcem a realidade. E isso que acontece, os obsessores, ó, vêm em cima e pilham pra caramba. Por quê? Porque eles percebem que conseguem induzir a pessoa a ter um erro mental. E eles vão lá e pau, pau, pau e fala, fala, fala na cabeça da pessoa. Então assim, é muito perigoso você permitir que esses pensamentos entrem no seu cérebro e se desenvolvam. Você tem que deixar isso, ó, de lado. Não permitir esse tipo de coisa. E também assim, a questão de beleza não é muito relativo, né? Tem muita gente, por exemplo, tem gente que gosta de uns caras nada a ver, de umas mulheres nada a ver. Então é muito gosto. Tem gente que gosta de gordinho, tem gente que não gosta de gordinho, de magrinho. Tem gente que não gosta de magrinho. Então assim, se não gosta de ter autoestima baixa, é nada a ver. Na verdade é nada a ver. Acaba prejudicando demais a própria pessoa. Acaba atrapalhando a própria pessoa na caminhada evolutiva dela. Não que também isso seja importante, nem nada. E para complementar o que eu estava falando antes de cair a outra live, nós devemos tomar muito cuidado com as pessoas que podem abaixar a nossa autoestima. Como? Pessoas tóxicas. O que eu considero pessoas tóxicas? Eu nem sei o que a sociedade considera, mas eu considero o seguinte. Alguém que faz mal para você. Como? Por exemplo, chega em você e fala que você não é capaz. Fala que você é feio. Fala que você está zoado. Esse é o tipo de coisa que não vai ajudar a pessoa. Entende? Só vai atrapalhar. E aí vai bater na autoestima dele. Dela. Ou dele ou dela. Tanto faz. Então o que eu constatei também é que todo mundo que sai de um relacionamento... Normalmente as mulheres que acabam sendo, vamos dizer assim, maltratadas. Elas vêm com a autoestima super baixa. Super baixa. Mesmo sendo uma gata. A mesma coisa que acontece com os homens. É que normalmente o homem que dá as patadas finais. Mas às vezes acontece ao contrário. E o cara fica numa fossa do caramba. E isso acaba influenciando. Fica até parecendo que faz parte do luto do término do relacionamento. Mas muitas vezes é que a pessoa detonou com a autoestima da outra. Então não tem essa. Não tem essa. A gente tem que entender que cada um tem um valor. Então, por exemplo, se você pega um carro velho e mostra pra mim, eu vou falar que porcaria. Eu não gosto disso. Mas pra um colecionador que gosta, é muito valioso. Entendeu? Então varia pra caramba. O valor das pessoas e essas questões. O quanto que é importante pros outros. Varia dependendo de vários fatores. Então não dá pra gente balizar uma situação inteira por conta de uma pessoa. Então tem vezes pessoas... Outra coisa acontece muito, 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 acontece muito. As pessoas estão com inveja de você. Ou querem te criticar. Elas pegam qualquer ponto que nem é importante. E utilizam isso pra falar mal de você. Então às vezes você nem tá gordo. E aí a pessoa vai falar isso. Porque é o que ela pega mais próximo. Então isso afeta diretamente a autoestima de muita gente. Por que eu não ligo de ter haters? Eu não tô nem aí. Porque eu não tenho nem ego. E a minha autoestima é alta. Então eu não tô nem aí se o cara tá falando mal de mim. E se o cara falar que eu sou isso, que eu sou aquilo, não faz a mínima diferença pra mim. Fora eu, não conheço nenhum outro youtuber dessa forma. Deve existir, claro. Mas eu não conheço. Que não liga pras críticas dos outros. Eu realmente não ligo. Porque o que muda pra mim isso? Então assim... Você tem que trabalhar sua autoestima pra que ela melhore. Tomar cuidado com as alterações de realidade. E trabalhar sempre para o seu melhor. Se distanciar das pessoas tóxicas que não fazem bem pra você. Que te contaminam com as ideias delas. Mesmo que elas se disfarcem muito. Porque tem gente cheia de gente que disfarça. Ela fala 10 coisas boas e uma pra mexer com você. Então toma cuidado com esse tipo de pessoa. E é isso galera. Vamos fazer o encerramento. Agradecemos ao Mestre Jesus por toda a oportunidade que estamos tendo de estudo. Que ele possa abençoar a todos os nossos amigos encarnados e desencarnados nesse momento. Que os bons espíritos possam fluidificar toda a água que foi servida nesse evangelho. Inclusive as que estão sendo feitas após o ao vivo. Não ao vivo e sim o offline. Que assim seja, graças a Deus. Galera é isso. Muito obrigado. Quase que eu falei. Jesus faz a galera ficar mais bonita. Pra não ter problema com autoestima né. Porque brincadeira. Eu não ia falar isso. Mas assim. Os caras pedem né. Galera. Jesus faz um filtro aí de verdade Mestre. Brincadeira. Mas é isso então galera. Muito obrigado por vocês terem participado desse evangelho. Não se esqueça de ficar ligado. De ativar as notificações. É isso aí. Forte abraço. Agora tem uma live com a Pupila. Com a Pupilona. Com a Pupila 1 né. Não é com a nova Pupila. Que tem gente que tá dizendo que é mais legal. Eu tô na dúvida também. Eu tô só acompanhando as duas pra ver quem é mais legal. Mas assim. Voltou. Pessoal. Os espíritos tão atacando pesadamente hoje hein meu. Pelo amor de Deus velho. Tchau galera. Até a próxima. Tchau. Tchau.